Música Carlinha, você pode me ajudar na lição de Física, por favor? Claro, pra você é Carla. Posso saber o porquê? Porque sim. Como assim, porque sim? Porque sim, mãe. Que bicho te mordeu? Nenhum bicho me mordeu. É bom porque essa cara é emburrada. Me deixei mais. Tá bom, só queria ajudar. Ai, me ajudaria muito se você ficasse calada. Nossa, mas eu nem falei nada. Vai, fala. O que que tá acontecendo? A questão é, você se faz de tonta, mas você não é tonta coisa nenhuma. Eu? Você. Jamais. Tudo bem que tudo que eu falo, escuto, eu reproduzo, né? Ah. Não, nem tudo. Você entendeu. A entrega também, não é? Não. Não? Não, nem ainda não. Você tá falando da carta, né? Tá. Da carta com coração, flor, rosas vermelhas. E do Bruno? É engraçado, como você sabe? Coisa do Tobias. Ah, Tobias, isso. Culpo, cachorro. Mas sabe de uma coisa? Mais tarde eu vou levar o Tobias pra passear. Eu acho que eu vou passar na casa de um tal de Rafa e vou entregar uma cartinha de amor. Mas você não é louca? Ah, louca não. Eu gosto de unir as pessoas, principalmente os pais dessas pessoas. Carlinha. Carla. Hum, desculpa. Mas a culpa não foi minha. A culpa não é minha que o Tobias foi lá e entregou a carta pro papai. Culpa do Tobias. Ai, se bobear, acho que o Tobias também recitou o poema que o Bruno fez pra mim. Será que o poema é bonitinho? Não vai dizer que você leu o poema também? Não. Óbvio que não. Ai, Regina, não fala mais comigo. Você vai se ver comigo. Não, Carla. Ai, eu preciso de ajuda na lição de química.